Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês mais um tutorial de como você pode jogar com seus amigos no servidor paralelo da Rockstars, o GTA V, né? Basicamente ele tá sendo criado um programa chamado Five Reborn, onde você pode criar servidores e conectar em servidores. Eu achei bem massa, eu vou trazer hoje pra vocês aqui. Primeiramente vocês vão conectar nesse site aqui, se vocês quiserem criar um servidor vocês baixam o server. Se vocês quiserem só conectar em um servidor, vocês clicam aqui em cliente. Ele vai baixar esse executável e o que vocês vão fazer? Vocês vão na pasta onde ele tem, onde ele está. Vai copiar ele pra algum outro local que te interesse. Vai colocá-lo dentro de uma pasta. Eu realmente acho que vocês já deveriam deixar uma pasta reservada exatamente pra ele. Vou criar o nome aqui de... Cara... GTA... Fake... Sei lá, porque essa pasta aqui não vai ser a minha original mesmo, então só pra trazer aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão executar pela primeira vez, ele vai baixar... Meio mega. E depois vai começar a baixar... 54 megas. Certo galera, após terminarem de baixar, ele vai simplesmente fechar e vai pedir pra você selecionar a pasta do seu GTA V. Vocês vão selecionar sempre a pasta padrão aqui no caso. Essa aqui, vocês vão ficar vendo sempre a pasta x64, tá? Então tem que ser nessa padrão e vai dar selecionar. Ele vai checar os arquivos que ele quer e vai começar a copiar pra pasta do próprio... Do próprio 5 Reborn. Após ele copiar todos os arquivos que ele precisava, ele vai falar que... Ele precisa de uma nova atualização, ele vai copiar... Ele tá pedindo permissão pra eu poder copiar 2 GB do seu próprio disco e baixar mais 500 MB da internet. No caso você vai ter que dar sim, senão você não vai poder fazer nada. E agora você espera acabar o download. Assim que acabar ele já vai executar normalmente o próprio 5 Reborn. Então eu vou cancelar aqui pra uma pasta que eu já tenho pronto, ok? Aqui ó, GTA Reborn. Essa aqui é a pasta que eu criei e deixei dentro da própria pasta da Steam. Ele vai estar sem essa pasta inicialmente, eu vou deixar na descrição pra vocês baixarem esta pasta plugin. Que é aqui onde você vai pôr os menu mods, pra você poder executar no servidor que você quiser. Lembrando que tem servidores que já não permitem. Tem servidores que tem até bloqueio, que você não pode simplesmente entrar e utilizar o menu mod, ok? Então, fiquem espertos quanto a isso. O que vocês vão fazer agora simplesmente é executar o 5 Reborn e esperar a mágica acontecer. Quando você executar o 5 Reborn, ele vai abrir pra vocês aqui uma janelinha da Social Club, mostrando que tá logando a Social Club. Depois vai mostrar o launcher deles. Só que uma coisa que vocês tem que perceber é que eu nem estou com a Steam aberta, ok? Não precisa nem estar com a Steam conectada pra ele poder fazer isso. Ali é a janelinha do launcher deles. Vocês podem ver aqui embaixo que não tem nada de Steam aberta. Tá, essa é a tela de... Normal do... De seleção de servers. Lá em cima você pode trocar seu nickname, se você quiser. E por IP e porta, né? Pra conectar direto. Caso você não ache ele por nome. Eu vou deixar na descrição aí a página desse servidor aqui, 49bpm, que eles estão criando o servidor ainda. Eles vão adicionar plugins pra você poder prender e tudo mais. Poder roubar carro em si, ser procurado. E coisas do tipo. Eu vou entrar nesse servidor aqui e depois vou entrar num outro, que é esse primeiro aqui. Que ele tá super bem desenvolvido já. Pra vocês darem uma olhada. Certo, pessoal. Uma coisa muito legal é que você pode simplesmente entrar em servidores que já possuem mods de carros. Que no caso esse aqui já possui mods de carro e de policial. No caso, carros de polícia e skin de policial já estão modificadas pra brasileiras. Isso eu achei bem massa. Ali no canto esquerdo apareceu que três pessoas estão no servidor e cada ponto branco é uma pessoa. Vou apertar F1 pra abrir o menu. Mod aqui. Vou vir em player. Vamos ver se ele vai trocar as skins. O que eu vou deixar aqui parado. Porque ele na hora pode não carregar. Pode demorar alguns segundos pra ele poder carregar, ok? Copy. Aí, trocou direto porque agora há pouco eu entrei. Então, esse aqui já tinha carregado. Essa skin todo mundo sabe que não tem no jogo mesmo. Vamos ver se eu spawno agora um veículo. Pode acontecer dele não spawnar. Então, eu vou ficar esperando ele spawnar. Esse aqui spawnou direto. Esse aqui, ó. Polícia civil. Ele não tem no jogo. Eu não vou spawnar nenhum outro carro no momento. Esperar esse aqui. Esperar... Os outros carregarem. Uma coisa que eu percebi, esses servidores assim, ele costuma ter uma queda de... De frames, mas não é por causa de desempenho. Eu acho que é por causa de conexão que ele faz isso mesmo. Esse servidor aqui tem quatro pessoas conectadas no momento. Eita, carai. Carai, que carro fraco, mano. O dano desse veículo é muito da hora, hein? Isso aqui é muito bom pra quem quer jogar com algum carro modificado. Mas não quer instalar no seu próprio jogo. Então, isso aqui é muito interessante. Deixa eu ver se aqui tem algum outro. Esse aqui é o normal. Ambulância. A ambulância deve ser modificada, porque ele não spawnou. Uma coisa que pode acontecer, eventualmente, é as skins sumirem. Aí, spawnou a ambulância. Vocês viram aqui do nada ela spawna? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar e a hora que spawnar, spawnou. Simplesmente assim. Ele baixa a skin e depois você pode spawnar quantas vezes você quiser. Eita, carai. Isso aqui, vocês podem perceber que é uma ambulância pra filme de... De perseguição, né? Que ambulância gorda? Pera aí, deixa eu sair. A ambulância cai. Sério, o handling é muito da hora. Olha isso! É muito da hora, velho. É muito, muito, muito filme de perseguição. Os caras dão um tirinho no pneu, assim, ó. Vai fazer uma simulação muito louca, ó. O cara atirou no pneu. Daí vai barranco abaixo. Olha que foda, velho. Não, muito massa. Dá pra dançar um brake no chão com a ambulância também. Caralho. Eu tenho que capotar agora na curva e ir lá pra baixo. Vai ser da hora. Ah, não foi pra baixo. Triste. Bem, agora eu vou conectar num outro servidor aqui, que é o que, na minha opinião, tá mais desenvolvido no momento. Que é esse State Off e... não faço o que? Emergency, eu acho. Ó, já tem música de loading. Já tem tela de loading. Ele já tá bem à frente. É um dos mais à frente no momento. Certo, conectou. Aí vocês já podem ver que ele pede pra você abrir o console. Por digitar... não é o console, é o chat mesmo. Vou colocar, ó. Barra, login. Mudar login. Senha. Aí ele fala qual personagem que eu quero usar. Daí, ó. Barra. Select. 1, 2, 4, 6. Não, deixa eu criar outro, ó. Vou dar um Create, porque aquele lá tá morto no momento. Create. Barra, Create. Daí, você pode pôr o nome. É... Hello... Kit. Não sei escrever Kit, carai. Hello Kit. Aniversário... 1989. Qualquer coisa assim mesmo. Dependendo da idade aí, não vai deixar você criar, obviamente. Aí, o Hello Kitty ali apareceu qual que é o código. Você vai agora, abre de novo o console. Cara, o novo console é o chat. Barra. Select. 1, 2, 7, 1. Passou um carinha com uma setinha em cima da cabeça, que é um player ali na frente, tá? Porque não mostra no mapa pra todo mundo os players que tem no servidor. Acho que ali na frente tem um carro da polícia, ó. Não sei, pode ser que não tenha nada a ver, acho que não é não. Eu tenho que achar um carro da polícia nesse servidor aqui, porque eles são modificados também. Não são os carros padrões. Tem uma seta atrás, tem alguém atrás de mim? Temos com mãos em cima da Onde está o drive É, ô olha... Esses com mãos Arrubar, puxar as mãos. Agora конечно. Oh, meu Deus! Não tem problema. É bom. Nunca tenha problema. Ok. Ok, então... ...por que só tem aquele carro, certo? Ele está falando que roubei um carro. Espero que tenham gostado. Se não está inscrito no canal, se inscrevam. Um grande abraço. É isso aí, valeu e fui.